Oi pessoal, meu nome é Márcio, sou laritinho patronizado e eu uso este adesivo para uma melhor qualidade de vida aonde ele é patronizado no estado de Santa Catarina e eu queria convidar você para preencher essa pesquisa para a incorporação dele na tabela do SUS no Brasil inteiro para você ter uma qualidade de vida melhor um grande abraço